Conversa com o meu povo Opção de vida O apóstolo São Paulo teve atuação decisiva na expansão do cristianismo no mundo antigo a partir do fato da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Passando o Senhor da morte para a vida ficou vencido o grande inimigo A morte foi vencida por aquele que abriu as portas para a vida plena de todos os homens e mulheres De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que morreram São Paulo, anunciando que Cristo ressuscitou e nele está a nossa esperança indicou as estradas para que todos os homens e mulheres convertidos pela força da palavra proclamada e tocados pela graça suficiente venham para junto do Senhor e nele encontre o caminho, a verdade e a vida Em suas cartas e nos muitos discursos pronunciados nas viagens apostólicas ele tratou de situações que abrem o horizonte à compreensão do modo adequado de viver como cristãos Sabemos que o correr dos séculos mostrou a busca contínua de concretização da palavra do Evangelho sabendo que todas as culturas não são canceladas mas elevadas à sua máxima expressão pelo contato com Jesus Cristo e sua igreja A menor das cartas atribuídas a São Paulo na Sagrada Escritura e alguns chamam de Pequeno Bilhete é uma carta dedicada a Filemon e que trata de uma das questões mais delicadas da história a escravidão Mesmo que as nações tenham descoberto a grandeza da dignidade humana sabemos que as situações de escravidão se repetem diante de nossos olhos Vivendo na região amazônica bem perto de nós sabemos existirem graves fatos de tráfico humano tráfico de mulheres para a prostituição contrabando de órgãos para transplante tudo evado de interesses políticos e econômicos inconfessáveis práticas criminosas também presentes em outras áreas do Brasil e do mundo Tem a palavra o apóstolo das gentes Caríssimo Escrevendo a Filemon Caríssimo Eu, Paulo, velho como estou e agora também prisioneiro de Cristo Jesus faço-te um pedido em favor do meu filho que fiz nascer para Cristo na prisão Onésimo Eu estou mandando de volta para ti Ele é como se fosse o meu próprio coração Gostaria de ter-o comigo a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão que eu devo ao Evangelho Mas eu não quis fazer isso sem o teu parecer para que a tua bondade não seja forçada mas espontânea Se ele te foi retirado por algum tempo talvez seja para que o tenhas de volta para sempre já não como escravo mas muito mais do que isso como irmão querido muitíssimo querido para mim quanto mais ele o for para ti tanto como pessoa humana quanto como irmão do Senhor assim se estás em comunhão de fé comigo recebe-o como se fosse a mim mesmo Irmãos e irmãs Paulo está preso avançado em anos e pronuncia palavras de fogo dirigidas a um amigo querido que convertido é chamado a superar uma estrutura comum na época quando a escravidão era tolerada como aconteceu em tantas nações e épocas da história quem fura o olho da escravidão é a prática da fraternidade o amor de Deus que estabelece novas relações entre as pessoas expressões usadas pelo apóstolo mostram a estrada filho e irmão olhar para o outro e este outro tem nome onésimo como filho onésimo faz com que a gente entenda a história de filho não como apenas o fruto das entranhas dos homens e mulheres mas a geração da vida em Cristo e o escravo ou o senhor de escravos se torna irmão e se supera a distância entre as pessoas só em Cristo a humanidade encontra seu caminho de restauração e superação dos pecados pessoais e dos pecados sociais podemos agora fazer a pergunta como viver e enfrentar os outros desafios existentes porque eu vou dizer nós não temos escravos aqui esperamos que nenhum de nós tenha neste final de semana quando você participar da Santa Missa há um texto do livro da sabedoria no capítulo 9 versículos 13 a 18 que é precioso para nós buscarmos respostas a outras questões só quando se abre o coração e a mente a ação do Espírito Santo é que se tornam retos os caminhos dos que estão na terra e os homens aprendem o que agrada a Deus é só do alto que pode vir a inspiração o que se apresenta diante dos olhos de todos para fazerem suas opções de vida é a decidida exigência de escolher o que dá rumo certo à existência e Jesus no evangelho que ouviremos amanhã se apresenta às multidões quer dizer a todos daquela época e de sempre mostrando o caminho a ser percorrido leia na sua bíblia evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos 25 a 33 Jesus não receia apresentar a todos tais condições a serem acolhidas a sua sabedoria pede que seus discípulos estabeleçam uma relação diferente com as coisas e com as propriedades e o nome disso é pobreza evangélica no relacionamento com as outras pessoas a serem acolhidas que seus discípulos as pessoas os discípulos que dirigam de Tchau, tchau. 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 Tchau.